Começou? Começou? Vai lá Agora é o seguinte Divide o bolinho em dois Divide o bolinho em dois Agora divide cada bolinho em dois Agora vamos fazer o seguinte Olha só Começou por isso aqui Um Dois Três Um Dois Um Um Dois Dois Agora eu vou fazer Um Dois Três Um Dois Três Agora vira a carta de cima de cada um Vai virar a carta de cima Vai! Dois Dois Lois um Dois Dois É Dois 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 Obrigado.